E aí, galerinha! Como é que tá vocês? Tudo jóia? Estamos aqui em mais um vídeo. Para o vídeo de hoje vai ser um vídeo que é totalmente diferente dos que eu faço aqui no canal. Pra quem não sabe, eu costumo fazer vídeos de quê? Perguntas e respostas, novidades da criação. Então, esses são os vídeos normais que eu faço aqui na criação e no canal. Então, para o vídeo de hoje eu queria fazer um tour pela criação. Praticamente não é todo vídeo que eu faço isso. Então, eu queria dar um breve resumo aqui de como é minha criação, como é que ela tá atualmente. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem, porque esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês, galera, geralmente eu procuro um tempinho do meu dia somente pra eu fazer esse vídeo pra vocês. Então, deixa o like aí pra me esforçar cada vez mais. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, dá o like, compartilha aí. E fé em Deus, vamos nos tornar o maior canal de porquinhos da Índia do Tube. Então, é isso aí. Olha só, pessoal. A primeira gaiola que eu queria mostrar pra vocês é essa aqui. Eu numero as gaiolas, eu vou numerando as gaiolas. Pra quem não sabe, no meu ponto de vista, que essa aqui é a terceira gaiola. Então, eu vou mostrar logo ela aqui pra vocês. Então, gente, nessa gaiola aqui, se vocês notarem, tem uma grande quantidade de filhotes. Então, como vocês podem ver, aqui tem uma grande quantidade de filhotes. Eu peço pra vocês aí que não notem na sujeira, galera, porque esse foi o único horário que eu consegui pra eu fazer esse vídeo aqui pra vocês. Justamente pro canal não ficar sem vídeo. E já já eu vou limpar a gaiola deles. Não se preocupem, gente. É que todo dia eu limpo uma ou duas vezes as gaiolas. Não é todo criador que faz isso aí, gente, diariamente. Então, pra nível de curiosidade aí, vocês que tenham dúvida. Ah, Ítalo, tu criou tantos porquinhos. Como é que tu faz pra cuidar de todos eles? Pois é, gente. Por incrível que pareça, eu consigo limpar duas vezes por dia cada gaiola. Pra quem não sabe, eu tenho três. Então, a gente consegue dar um jeito, né? Atualmente, eu fiz essa plataformazinha aqui. Pra falar a verdade, eu fiz ontem. Então, facilitou muito pra eles. Porque, assim, a gente sabe que é praticamente impossível poupar que entre água dentro dessas gaiolas. Então, o melhor que eu pude fazer é uma plataforma pra eles não ficarem tendo contato com esse chão. Porque, geralmente, aqui, gente, quando chove, às vezes fica cheio de água. E mesmo eu limpando todo dia, a gente sabe... Ó, só pra vocês terem, assim, uma... Terem, assim, uma ideia. Essa gaiola aqui, eu limpei ontem à noite. Então, já dá pra ter uma ideia de como eles fazem bastante cocô. É... Então, é bastante cocô porque a gente sabe que aqui tem vários bichinhos, né? É... E filhote, ele tem um metabolismo mais rápido do que o do adulto. Justamente por conta da idade deles. Então, eles necessitam comer mais, quebrar mais enzimas. É... Pra... Pra poder dar conta do organismo dele. Então, é isso aí. Boa parte dos filhotes aqui são filhos do negão. É... Eu separei ele. Aqui tem algumas semias separadas, gente. Porque... É... Por enquanto, eu tô deixando elas descansarem um pouco. Pra daqui a mais ou menos um mês, um mês e meio, eu colocar pra elas reproduzirem de novo. Então, essa aqui foi a terceira gaiola. É... Eu queria mostrar rapidinho a gaiola do Ben. Pronto, galerinha. Aqui tá a gaiola do Ben. Aqui tá o Ben e o Coronê. Aquele ali é um bichão que o Igor deixou aqui pra eu vender. Então, é... Tá aqui, galerinha. Essa aqui é a gaiola do Ben. Eu tô deixando ele separado, galera, pra ver se ele reproduz. Porque... A gente sabe que... Quem acompanha o canal sabe que o Ben tem um pouco de dificuldade pra reprodução. Eu também tô deixando aqui o Coronê. Porque eu soube aí com uns colegas criadores meus. É... Uns colegas... É... Que são criadores. Eles falaram pra mim que... Às vezes, quando a gente deixa o filhote desde pequeno com a fêmea... Às vezes, ele fica com medo de cruzar. Justamente porque, às vezes... A própria fêmea bate no filhote. Então, às vezes, ele fica com medo de cruzar. Então, eu vou deixar ele atingir a idade adulta aqui. Aí sim, eu vou poder colocar ele com as fêmeas. Mas ele já está bem grandinho. Quando ele chegar mais ou menos do tamanho do Ben, eu coloco ele com as fêmeas. Aliás, do tamanho do Ben, ou quatro meses. Então, é isso aí. É... Agora eu quero mostrar aqui a segunda gaiola. E logo após, eu vou mostrar ali a minha nova maternidade. Agora, galerinha. Aqui nessa gaiola aqui, boa parte das fêmeas... Elas são de raça, entendeu? Então, é... Nessa gaiola aqui, lógico que... Não é por menosprezar os que não são de raças. Mas a gente sabe que... Os de raça, geralmente, tem um cuidado melhor. Justamente por conta... É... Do pelo. Porque os meus aqui, não sei se vocês estão vendo. Boa parte dos que eu tenho aqui são de pelagem longa. Então, eles requerem um pouco mais de cuidado. É... Aqui nessa gaiola... Eu estou... Deixa eu ver aqui. É... Eu estou com uma raça... Raça... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Estou com seis raças diferentes aqui. As raças são o quê? São abissinhas... É... Temos aqui peruanos... Temos essa aqui que é uma shellte... Essa que também é uma peruana. E também temos angoraça. Aqui são duas angoras... E uma coronê. E a coroadazinha também ali, galera. Então... Fechou as seis raças aí. E desses bichinhos aqui... É... Três delas estão grávidas. Uma boa notícia, lógico. E... Essa notícia é melhor ainda porque as três que estão grávidas... São de raças. Que são quem? Essa aqui, que é uma peruana. Aquela outra ali que também é outra peruana. Inclusive, elas estão com pelo ruído. É... E também... Eu estou com aquela shellte ali que está grávida. É... O negão... Provavelmente ele deve ter alguma mistura com shellte. Porque mesmo ele cruzando com bichinhos abissinhas... Que não tem nenhuma mistura com inglês... Ele tira alguns filhotinhos... É... Não posso... Eu até... Eu até considero como shellte. Porque são... São... São ingleses com a pelagem maior. Entendeu? Então... É... O negão, como ele deve ter alguma mistura com shellte... Provavelmente ele vai tirar filhotes shellte... Com aquela bichinha ali. Então... Vai dar uma ótima combinação. É... O negão está voltando a crescer o pelo agora. Mas o pelo dele estava muito feio. É... Estava bem menor do que isso, galera. Estava parecendo um abissinho. E é isso aí, galera. Vamos conseguir tirar uns ótimos animais aí. Pra quem tiver interesse em peruanos... E for da região aqui de Teresina... É... Na região de Teresina... Ou até mesmo aqui do estado do Piauí. Porque a gente sabe, gente. É... Não é querendo... É... Dizer que a... Que a capital Teresina... É melhor do que as outras cidades... Melhor do que as outras cidades, não. Mas a gente sabe, gente. Que Teresina... É um polo de saúde. Então muitas pessoas vêm aqui pra Teresina... Que é a capital... Justamente pra se tratar. Tá, então... É... Quem quiser... Quem tiver interesse em adquirir um animal de qualidade... É... Pode entrar em contato comigo... Que eu vou deixar meu número aí na descrição. Então... É isso aí. Essa aqui é a segunda gaiola. Agora eu queria mostrar ali... Aliás, essa aqui é a primeira. Agora eu vou passar pra segunda gaiola... Pra vocês verem um pouco mais... De como é a minha criação. Prontinho, galera. Nessa gaiola aqui... É... Só tem bichinho comum. Então... É... Eu não costumo misturar com aquela... Com aqueles outros ali, não. Justamente pra não tirar... Não ter um péssimo cruzamento. É... Mas vocês devem estar perguntando assim... Ah, Ítalo... É... E por que o negão cruza com algumas abicínias? Gente... Inicialmente ele engravidou muitas fêmeas. Muitas sêmeas mesmo. É... Me arrependi. Não vou mentir. Eu me arrependi de ter colocado... Muitas sêmeas com ele. Até mesmo porque... É... Alguns não foram bons cruzamentos. Entendeu? Agora, aquelas abicínias que estão com ele... São as abicínias que vão gerar melhores filhotes. Porque elas têm assim... É porque eu... Depois de um tempo... Eu percebi uma coisa. É... Eu pensava que as abicínias com poucas rosetas... É... Iria tirar filhotes melhores. Mas foi ao contrário. É... As abicínias que tinham mais rosetas... Elas tiraram os filhotes mais bonitinhos, gente. Por incrível que pareça. Então... É... Eu estou começando a fazer a questão do selecionamento genético. Mesmo que ainda eu esteja cruzando raças diferentes. Mas... É... Como a gente está vendo aí... Eu já botei minha primeira barrigada de pelagem longa. Então... É... Vai ser uma coisa boa pra criação. É... Muita coisa boa vai vir aí. É... Provavelmente daqui a mais ou menos assim... Uns três meses... Vocês vão me ver com a peruana... Provavelmente vai ser preta com branco, galera. Por quê? Porque eu vou pegar a peruana fêmea aí... E filha do negão com aquela fêmea. Então... É... Eu estou com esse intuito aí. E provavelmente ali os filhotes vão nascer com um padrão melhor do que o negão. Porque a gente sabe... O negão é um peruano. Lógico que ele é um peruano. É... Ele é filho de dois peruanos. É... É... A única coisa... A diferença dele é porque ele é um peruano de terceira roseta. Quem é caviarista... É... Sabe que... Às vezes... Acontece de tirar alguns filhotes com a terceira roseta. Mas... É algo que dá pra se corrigir com alguns cruzamentos bons. E essas fêmeas que eu tenho aí... É... Elas são sim... É... De uma boa linhagem. Então... Eu vou conseguir tirar ótimos filhotes. Então essa aqui é a gaiolinha, galera. Essa aqui é a segunda gaiola. É... Não se importem com a sujeira. Porque o horário que eu estou fazendo aqui... O vídeo... É antes de eu fazer a limpeza geral. Mas... Eu vou já já limpar. Então... É isso aí. Olha só, pessoal. Agora eu queria mostrar mais essa gaiolinha aqui. Pra quem não sabe... Aqui é a maternidade da criação. É... Eu estou com esses dois caixotes aqui, gente. Aqui é um local que é melhor pra fêmea reproduzir. Por quê? Eu vou até ligar a lanterna aqui pra vocês verem um pouco melhor. Aqui é melhor pra elas... Elas... Elas parirem, galera. Justamente porque aqui é um local mais reservado, entendeu? É... Não tem perigo da... É... Do macho ficar tomentando ele. E também eu coloco aqui por conta dos ratos. Os ratos aqui estavam matando muitos filhotes. Então... Eu me senti obrigado... Em fazer um local pra elas parirem. Ó... Aqui é... Mais uma fêmea aqui. É... Esse filhotinho aí coloridozinho. Que é esse aqui, ó. Esse aqui... Esse coloridozinho aqui. Não é filho dela. Mas... Eu coloquei com ela, gente. Pra aproveitar aqui o embalo. Porque ela tinha parido. E... Eu não ia botar duas semas aqui. Então eu preferi colocar ela. Porque ela tinha parido só um. Que no caso foi esse bem aqui. Aí eu aproveitei e coloquei mais dois filhotes. E deu super certo. Então... Essa aqui foi... Esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo aqui, gente. Justamente só pra mostrar como é que tá a criação. É... Então... Espero que vocês tenham gostado aí. Quem tiver interesse em comprar algum porquinho da Índia aí. É... E quer adquirir um animal de qualidade. Eu vou deixar meu número aí na descrição. Pode anotar e me chamar no WhatsApp. Que eu vou responder vocês. Então... Quem foi aí de Teresina. Ou ao redor. Por exemplo. Quem foi também do Maranhão. Que vinha aqui pra Teresina. É... Pode entrar em contato comigo aí. Que eu tenho animais de qualidade. Então... É isso aí. É isso aí.